O beta do CS2 recebeu mais uma grande atualização. Muita coisa foi adicionada no jogo. A Mireja saiu e chegaram NUC e Office. Olha isso aqui, mano. Eu tô jogando a NUC do CS2. Porém, não é só isso. Tá preparado? O bagulho aqui é sério. Agora é possível inspecionar até as granadas, cara. Todas as granadas do jogo tem animação e a gente vai ver cada uma aqui. A movimentação do game também recebeu melhoria. Parece que tá bem mais lisa e com aqueles bunny hope que a gente conhece do CSGO. Mas a coisa que sinceramente mais me impressionou vem agora. Já foram achadas fotos da Nova Inferno. Sabe aquelas primeiras fotos basadas no mapa? Que eu mesmo disse que tava bem desanimador, o mapa todo branco, sem nenhuma mudança praticamente? Esquece isso. A Valve provavelmente colocou essas fotos de pegadinha dentro do jogo pra enganar todo mundo. Isso porque a Nova Inferno de verdade tá assim. Já deu pra ver aqui nessa introdução que eu tô muito animado. Então vambora ver tudo isso junto. Você tá olhando agora pra 5 Falcão. Agora pra 10, agora pra 20 e agora pra 38, moleque. O sorteio da vez é de 38 Falcões pra 38 pessoas diferentes. Pra participar já sabe, vem no Q-Drop, o maior site de abertura de caixas do mundo. E aqui, colocando qualquer valor com cupom wallet, você ganha 10% bônus, mas a possibilidade de entrar no sorteio. É só preencher o formulário na descrição. O Q-Drop tem várias caixas com os preços mais variados possíveis e aquele sistema de upgrade brabo também. O link vai tá aqui na descrição. O CSGO tá aí mudando pra CS2 e tu continua com a mesma skin que tu já enjoou, não faz isso não. Pode vir tranquilo pro Skinsmonkey. Aqui você consegue trocar as suas skins em poucos segundos e as opções são inúmeras. A melhor parte é que pelo meu link na descrição, você ganha até 5 dólares de graça. Clica na sua foto de perfil, vai em Rembo de Carbonos e aí é só colocar o cupom pro Alex e correr pro abraço. Abraço no caso que você vai dar na sua skinzinha nova. Skinsmonkey pode confiar na calma. Como lá, já tô aqui no CS2, vocês podem ver que o plano de fundo já mudou, agora é a Nucky que tá atrás de mim e tá muito bonito, moleque. Olha o reflexo batendo no chão, a iluminação aqui de trás, ó, tá maluco indo pra B, você tá maluco. Mas antes de tudo, não vai ter jeito, cara. Eu quero falar da Inferno. Mano, olha este bombear. Eu tô muito animado com essas novas fotos que vazaram, porque como eu disse, os primeiros vazamentos sobre a Inferno eram essas imagens aí. Parecia que nada tinha mudado a não ser a iluminação. Mas parece que a Valve fez a gente achar isso de propósito. Vou explicar o porquê. Essas primeiras imagens meio zoadas são fotos de tela de carregamento. Então o Insider foi lá, entrou dentro dos arquivos do jogo e achou essas imagens lá. Tela de carregamento da Inferno. Parecia ser oficial. Tanto que as imagens vazadas da Mirage, que também eram telas de carregamento, estavam certas. A Mirage do CS2, que foi recém-lançada, estava exatamente igual às telas de carregamento. Só nessa foto aqui da bombear, dá pra ver que tá tudo completamente diferente. E não é só textura e iluminação, não. Tanto que tem mudança estrutural, cara. Olha ali o cemitério. Não tem mais aquela proteção. Nesse vídeo a gente só vai ver as imagens, mas eu devo soltar um outro vídeo fazendo uma análise mais profunda da Inferno, mas tá. Vamos passar pro lado aqui, mano. Isso aqui tá absurdo, cara. Olha a igreja, cara. Olha a construção. Não, o que que é isso aqui, mano? O que que é isso aqui? Isso aqui não é CRS. Isso aqui não é CRS. É GTA 6. Mano, eu tive dificuldade de entender que posição era essa, tá ligado? Quando eu vi a foto pela primeira vez. Vou ser sincero aqui. Isso daqui é a igreja do CSGO. Olha como tá diferente. Vocês estão vendo a do CSGO agora. Não tem comparação. O mapa mudou completamente. Agora pra próxima imagem. Tá aqui o começo da base TR. Muito bonito, mano. Muito bonito. Olha a quantidade de detalhe. Deixa isso pro próximo vídeo. Calma. Vamos pra próxima imagem, que é o Bombe B também. Que está lindo. Olha a primeira foto que vazou. E olha essa agora. Isso aqui tá muito bravo. Mudou tudo. O tripla mudou. A fonte mudou. O caixão mudou. Mudou tudo. Eu sei que foi a Nucky que entrou e a Office, mas eu tô muito ansioso pra jogar Inferno. Vamos sair da Inferno e vamos conhecer a Nucky do CSGO hoje. Eu vou estar tendo minhas primeiras impressões aqui agora, tá? Eu só tinha visto a base TR, como vocês viram lá na introdução. Vou aqui entrar de TR. Configurei o servidor errado. Calma aí. Ó, base TR. A Nucky foi outro mapa, provavelmente, que não teve mudança estrutural, né? Mas a aparência aqui já tá bem diferenciada com essa iluminação. Ó, Digo. Ó, brilhando. Tá, maluco. Vamos em direção aqui ao meu. Depois eu vou lá pro fora, beleza? Nossa, mano. Que isso, cara. Tá muito lindo, moleque. Eu tô vendo pela primeira vez agora, tá? Não tô de brincadeira. Eu não gravei nada aqui antes. Ó. É, tem um pouquinho de eco, eu acho. Tá vendo? Tem um pouquinho de eco no alto. Olha a iluminação aqui no chão. Pô, isso aqui tá lindo demais. Eu não sei nem... Oxi, ó a minha sombra. Dá pra fazer várias brincadeiras aqui, hein? Deixa eu ir pro bombear, mano. Vamos dar uma olhadinha no bombear, vai. Isso aqui tá... Que isso, mano. Olha a textura do duto. Olha esse bombear, cara. Que a gente tinha visto no trailer, né, mano? Esse solzão entra... Mano. Calma, deixa a iluminação bater aqui na minha Digo. Olha isso. Eu tô com uma Digo default, tá? Imagina outras skins. Tomara que o YouTube esteja dando pra ver a qualidade que isso aqui tá, meu irmão. Porque, assim, tá absurdo. A qualidade das texturas do reflexo no chão tá um negócio incrível. Como a Nucky tem muito metal, dá pra gente ver essa evolução gráfica muito mais fácil do que na Dust 2, por exemplo. Deixa eu ir lá pra rampa agora. Vem comigo que a gente tá começando junto, cara. Literalmente. Ao mesmo tempo. Ó. Tá maluco, hein? Que beleza, hein, Nucky? Tomou um glow up. Essa é aquela tela que tava mostrando no menu inicial. Linda demais, cara. Bora lá pro bombe B, que também foi bastante mostrado no trailer. Então não vai me surpreender tanto assim, né? Mas, ó. Olha que da hora. Olha que da hora a luz saindo do chão. Ah, falaram que a animação do vidro quebrão tá diferente. Vou passar o dia todo aqui. Ó, galera, olha o duto. Olha o duto. Ah, eu quero testar um bagulho. Eu tô pra testar desde quando eu vi no trailer. Vamos ver como que a Smoke vai reagir aqui no duto, cara. Teoricamente é pra tampar tudo, tá ligado? Calma, ó. Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ativar o núcleo. Moleque, que é isso? Calma aí. Me perdi. Realmente, mano. A Smoke, ela tampa todo o canal, mano. Olha isso aqui. Ela vem pra cá, vai pra direita, segue reto e sai aqui. Vamos dar uma olhada no fora agora. É, bacaninha, bacaninha. Lá dentro dos bombos chama mais atenção porque, como eu disse, né? Tem mais metal, assim. Mas, ó, a garagem tá insana também. Esses reflexos aqui tá bacana demais, hein? E não tem muito o que eu falar, tá ligado? Porque é isso. É ficar repetindo que tá bonito porque é o que tá. E aqui eu vou... Hum... Aqui eu vou me satisfazer aqui, velho. Olha isso aqui. Que maneiro. Agora dá uma olhadinha no catch. Ó. Maneiro, hein? Quem não vai gostar desse daqui é o Nico. Toma, Marreco! Que isso, Nico? Só pra não ficar faltando nada, aqui é a base CT. Voltando aqui pro menu do jogo, uma coisa que é importante falar, né? No modo competitivo, você só pode jogar Nucky, tá? A Office não entrou como mapa competitivo. Você só consegue achar Office no casual e também no mata-mata. Cheguei aqui na Office. Vou admitir, cara, que eu não jogo Office no CSGO, tá ligado? Mas... Ó, ó o reflexo. Já fica olhando a pocinha, ó. Ó. Da hora, né? Como eu tava dizendo, cara, não tinha o costume de jogar Office no CSGO. Afinal, eu também jogo Legis. Tô zona, mas eu sei que bastante gente jogava Office, tá? Mesmo não sendo cheatado. Ó, vamos ver o vidro igual lá da Nucky, né? Deixa eu quebrar a faca pra ver se muda. Não. Como eu disse, eu não sei o nome de posição, né? Porque não tô muito acostumado a jogar Office, mas tá bonito, cara. O mapa tá lindo. Ó, vamos entrando aqui e vamos vendo os detalhes, né? Pra galera que gosta de Office, olha as plantinhas. A iluminação do mapa como é que tá. Ó, a luz refletindo no quadro. Tá bonito, né? Tá bonito demais, tá bonito demais. É um mapa cheio de detalhes, né, cara? Ih! Oi! Tá legal, não. Vamos ver se tem alguma animação nova aqui. Bom, não dá pra beber. Ó, ó, ó. Ó que da hora. Projetor aqui. Já devia ter isso no mapa original, né? Eu não sei dizer pra falar a verdade. Pode me chamar de Nutella, me chama do que quiser aí, mas... Sou eu ali. Então tá aí, sala de reunião. Uma área mais lazer. Cozinha. Armazém. E aqui a gente sai aonde? Deixa eu ver. E aqui a gente sai onde a gente estava, né? Toma. 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 Sou um cara feliz. Bom, chegou o momento da gente testar aqui, cara, a animação de inspeção de cada granada. Como eu disse, dá pra inspecionar tudo agora. Cara, se a gente for seguir o que já tá sendo feito, teremos skins de granadas no jogo. Eu não quero ser o chato de criticar o bagulho antes de lançar, tá? Por isso que eu vou esperar, caso tenha, pra eu ver como é que vai ser. Mas se realmente tiver, eu acho que, mano, as granadas, cara, com skin fica bagunça, tá ligado? Acho que vai virar um bagulho bagunçado. Não vai deixar o jogo pior, eu sei que é só estético, mas, tá ligado? Eu falei de seguir regra, porque a gente teve, né, a atualização aqui no CS2 de poder inspecionar a Zeus. No CS1 não era possível. Muita gente especulou que essa adição no CS2 seria realmente pra adicionar skins pra Zeus. E não deu outra. A Valve confirmou que vai ter skin de Zeus mesmo. O resto é a gente esperar aqui pra ver qual vai ser a situação das granadas. Vamos lá, então. Pegar aqui a flash. Clicar pra inspecionar. Maneirinho, maneirinho. Coisa simples, né? Simples. Vamos ver das moco e das moco que eu já vi, né? Ó, das moco que é mais legal, tá ligado? O boneco mexe mais a mão ali, mexe mais os dedos. É um bagulho mais complexo. Bacana, bacana. Vamos dar uma olhada agora na HE. Ó! Maneiro. Ué, são duas. São duas. Ó, apertei de novo pra inspecionar, são duas. Caramba, será que cada uma tem duas? Ó, tem. A da flash. Cara, maneiro. E eu tô segurando pra inspecionar aqui, ele tá inspecionando toda a vida. Então tem uma animação mais complexa e uma animação mais simples que é essa daqui. Deixa eu ver das moco, como é que é a complexa das moco. Ó, peguei. Peguei. Maneiríssima também. Maneiríssima. Maneiríssima. Bora pro Molotov agora. Ó. Esse será que é a inspeção simples ou complexa? Deixa eu ver. Ó, é simples, hein? É simples. Ele tá olhando a garrafa. Muito maneiro. Muito maneiro. Criativo essa daqui. Criativo. Deixa eu pegar agora a animação mais complexa, né? Ó. Maneiro, maneiro. Brabo. A animação complexa é basicamente um boneco tira e granada na mão, né? Ele joga. E essa Molotov, ó. Vamos virar pro sol pra ver o líquido. Da hora, mano. Da hora, da hora, da hora. Tá lindo demais esse jogo, gente. Tá lindo demais. Claro que não vou esquecer da Decoy, né, cara? Vamos dar uma olhada. Maneira. Animaçãozinha simples. Olhou. Bacana. Mexeu ali o dedo. Show de bola. Ó, animação complexa agora. Ele gira. Tá decoy. Bacana. Pra finalizar, a gente tem o Molotov de CT. Vamos ver. Dá aquela olhadinha, né? Coisa fina. Com a mãozinha assim. Bacana. Bacana. Bora buscar a segunda animação agora. E lembrando que é na sorte, tá, galera? Aleatório. Não tô apertando um outro botão pra ele inspecionar de um jeito mais complexo, não. Mano, essa animação aqui do Molotov, ela ficou diferenciada, né, velho? Olha aí, mano. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô maluco. Ih, gente. Dá pra atualizar ainda, Valve. Tá no beta. Tá no beta, a gente entende. Pra gente finalizar, eu entrei aqui no mapa da Mireja. Ele realmente saiu dos servidores online, mas tem como você acessar aqui, né, em servidor privado pra treinar. Eu só entrei aqui pra gente testar uma parada que eu falei lá na introdução, que foi justamente as melhorias na movimentação do boneco. Na nota de atualização, a Valve mostrou um monte de mudança na movimentação. Cara, os caras tão dando muita atenção pra isso. Eles também sabem que parte da magia do CS tá na movimentação, tá na liseta do jogo, tá ligado? Não sei explicar, o bagulho é muito liso, muito gostosinho, muito suave. E eles falaram que o Bunny Hope tá pare... Ó! Calma que eu já senti um negócio. Eles falaram que o Bunny Hope tá muito parecido com o do CS Go em 128 Stick Raid. Deixa eu testar aqui, vai que eu acerto o Bunny Hopezinho. Eu já senti ali que eu peguei uma velocidade, tá, quando eu acertei a movimentação. Ó! Peguei velocidade de novo. De novo. De novo. Ah, agora foi, agora foi. Eu sei que foram só dois pulos, mas já dá pra ver que realmente tem algo diferente. Eu já tô acertando sequências de pulos que eu não tava conseguindo acertar no CS 2 antes dessa atualização. É isso, cara. Eu não vou negar que essa atualização me animou pra caramba. A NUK tá linda demais. A Inferno também. Eu acho que daqui é só pra melhor mesmo. Não esquece que aqui no canal você vê todo o conteúdo relacionado a CS 2 possível. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau.